Como que você faz para mudar a senha do Google, da sua conta do Google? Então é muito fácil, muito simples, como eu estou mostrando para você passo a passo aqui, para você estar conseguindo trocar a sua senha. Então se você gostou do vídeo, convido você a se inscrever no canal, para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Então vamos lá para o vídeo. Bom, então aqui para nós trocar a nossa senha do Google, é muito fácil, tá certo? Então você vai fazer o que? Você vai acessar ou o Google Chrome ou o Gmail, e você vai fazer o login da sua conta, tá certo? Então a minha conta está logada aqui já, ó. Então com a sua conta logada, você vai clicar em cima da sua conta ali, na foto sua, e vai vir aqui, ó, gerenciar sua conta do Google. Dá um clique nela, gerenciar sua conta do Google. E aqui, ó, você tem algumas informações aqui, ó, muito importantes, tá certo? Informações pessoais, ó, aqui em cima aqui, ó. Você pode deslizar para a esquerda aqui, ó, certo? Então você vai vir aonde? Você vai vir em segurança, dá um clique em segurança, ok? Então aqui, ó, você pode mudar a sua senha, tá certo? Então aqui, ó, vamos fazer o login do Google, tá vendo? Senha, dá um clique em senha. Então você coloca sua senha, dá um próximo, e pronto, ó. Ele vai pedir para você alterar a senha, ó. Colocar nova senha e confirmar a senha. Então vamos clicar. Pronto, ó, então confirmou a senha ali, ó. Colocou a nova senha e confirmou a nova senha. E clica aqui, ó, alterar senha. Dá um clique. Olha lá, senha, sua senha foi modificada, ó. Tá certo? Então sua senha já está alterada já, ó. Tá certo? Então essa senha foi alterada, ok? Então é bem fácil a gente estar fazendo aí a alteração. Bom, o vídeo hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, ficou até o final, convido você a se inscrever aqui no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Tá certo? Então nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.